Bom, capa-te doido. Segura firme. Vai, vai. Vai com a base. Vai com a base. Isso. Pente pertinho. Presse. Se aproxima. A mão, você se aproxima da mão. Seu corpo todo ano, sua mão fica no mesmo lugar. Ó, deixa eu ver um pouco pra deixar um pouco mais. Sua mão tá aqui em cima dessa linha. Vai. Isso. Aí, tchum. Ela não encostou no raral. A mão aqui, ó, é a mão corteira. Tá aqui em cima, tá vendo? Ó, foi exatamente no mesmo lugar. E aí, agora deixa esse movimento simples. E aí, de novo, em cima da linha. Ó, pronto. Continua em cima da linha. Ó, pronto. Agora, confio. Pronto. 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 Pou em cima da linha ó, já saiu a mão tem que ficar pra eu aconselhar isso aqui, aí vai aí, põe em cima da linha Quando ele passa daqui, ele continua, ele vai em cima da linha. Primeiro, move e põe em cima da linha. Agora o punho tem que ficar para lado. Antes de fazer esse movimento final. Passa, agora no giro o teu punho vai para o lado. Entrou, tirou e agora vai caminhar. Entrou, tirou, o punho já estava aqui. Vai caminhar, vai dar a volta e voltou. A volta inteira. Entrou, agora aqui o punho já foi. Ele saiu agora. A volta. Um. Dois. Três. Vamos ver. Vamos preparar. Um. Um. Dois. Aí agora vai caminhar. Um. Calma. Um. Calma. Um. Dois. 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 Também é isso. Um. 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 Vamos quebrar a postura. Um. Um. Agora dois e desequilíbrio. Aí três. Sem essa última puxada. Isso daí não funciona. Um. Aí agora. Porta de choque. Porta de choque. É. Porta de choque. Ele ao mesmo tempo que vai entrar, ele vai... A gente vai dar um passo. Um. Mas a gente tava fazendo. Um. Dois. Um. E aí pra frente. Três. Ok? Agora... A gente vai... Diminuir... O... Tem. Um. E agora pra dentro. Dois. Certo? Agora não é mais... Um. Dois. Um. Dois. Agora é um. E agora ó. Eu vou... Pra onde eu tava o meu pé. Bom. Aqui esse movimento. Agora ó. Minha cabeça ó. E aqui o movimento ainda tem que ser não. Pra fazer assim. Como você tá fazendo. Não assim. Assado. Pra manter os equilíbrios. Um. E agora ó. O meu nariz vai ter que ficar na minha nuca. e ó. Da frente. Tá. Então esse movimento aqui ó. Olha aí ó. O meu nariz. Ele vai ficar na minha nuca. Isso. Entra. Com cola no hará. Um. Agora. Isso daqui vai ficar colado no hará. E você vai fazer o desencão. Uou. Isso. Beleza. Ótimo. Entra. Bora. Ai. Vamos lá. É, vai. Ação. Agora. Esse mundinho vai. Entrar no teu. Fígado pode. Boa. Beleza. Fó. Voltou. agora o mais animado é transformar em uma coisa só uma coisa só não tem um novo então é isso mesmo estático quando é nesse movimento ele acaba para poder encaixar a quantidade de dois do movimento ele vai um pouquinho mais para baixo um pouquinho mais para baixo para ele não ficar preso se ele faz assim minha forma básica porque fiquei presa não porque eu não estou fazendo mais ele vir à frente antes a gente quando começou a fazer esse movimento estava fazendo aqui e aí ele aqui girava certo? agora não agora slow motion aqui aqui ó viu a acabadinha como é que eu quebro tua postura eu quebro tua postura eu não vim para frente nesse movimento eu passo a fazer isso e não mais fleque a mão vai ela vai bem molhar um pouco no buraco da sua periga isso só que continua para frente ela acaba mas ela é uma onda uma na escavadeira isso! trazou um micro-segundo mas muito bom ela escava e já entra girando eu vou te ajudar no tempo tem cama um micro-segundo ainda já vai pra cá vai pra lá e isso agora porque na verdade você tá vendo assim uou isso aí então não dá pra ser muito assim pra cá certo? ela tem que já fazer um movimento pra cá aí tira 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 abaixar o seu deixa eu levar a tua mão pra direção que é que é a pessoa vai 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 não, não, não tem que virar tem que virar a ponte não dá pra virar a ponte não dá pra virar a ponte pisa a ponte vai fica ruim dá pra fazer várias coisas mas por exemplo esse é um movimento que seria esse daqui pronto? não é? não é pra cá não é pra cá é pra dentro não é pra cá não é tão grande não é, não tem tem que virar a ponte pra cá mas pra cá vai é pra cá não é pra cá não é pra cá vai абсолютно o meu corpo ó, como isso daqui sonha o espaço tá dentro, tá dentro? agora ó, ruim agora, bom desconduz, tá dentro? o cara não desconduz aí ele muda então esse movimento ele entra aqui ó ele entra aqui ele passa pra cá ó nem precisa ser rápido não slow motion slow slow, ó ó ele sona ó ó ó ó ó ó ó Vai, um, deixa ele junto, pessoal. Vai, deixa ele junto, vai. Deixa ele junto, ai, ai, nessa. Alô? Não, parou. Nessa hora dá uma amabra, deixa ele passar. Ainda está em algum grau de choque. É assim, ó. A pessoa passou o ovo. É um movimento de piões. Mas a percepção da mão ainda não... Ó, ela parou ali, ó. Baixa na minha mão. Baixa na minha mão. Olha o que está acontecendo aqui. Baixa na minha mão. Espera. Espera. Vai, não, não. Vai, tira. Parou. Ela tem que parar lá. Isso. Agora eu vou dar. Não, parou. Não, ainda está duro aqui, ó. Estou fazendo seu movimento assim. Não, fica duro. Não, fica duro. Vai, tira. Não. Você está indo, mas a sua mão está ficando. Vai, ó. Fica duro. Deixa eu achar mais que você está fazendo. Ó. Deixa. Não, ó. Não, ó. É só. Ele tem que estar completamente solto. Vai. Não. Mais devagar. Mais devagar. Se não está a percepção do sol. Quase. Joga o braço mais rápido. Isso. Isso. Aí, melhor. Aí. Ainda não está gravando não, né? Melhorou, né? Ainda está... Esse movimento, Benítez, ó. Ele é para cá, ó. Eu vou dar um lado para trás. Já vou dar um lado para trás. Não é mais esse o movimento que a gente fazia para frente. Tá? Ele sai agora para a gente sentir a história. É isso. Ó. Ele, ó. Um. Para ali. Tá? Vai. Será isso? Eu só vou nem parar naquela próxima. Não. Encurtou. Se você encurtar, vai trazer possibilidade de clima. Joga ela lá para frente. Aê! Ó. Não, não, não. Tá girando, né? Não pode ganhar. Isso que eu acho que está errado. Girando a ponta. Não, não pode ganhar. Não. Se você não esticar a pessoa, ó. O que acontece? Ó. Aí você está querendo daqui fazer isso. Não, não pode ganhar. Não, não. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Eu vou ao lugar para fazer clima. Segura aí. Segura. É isso. Espera aí. Só aqui. Aqui não vai, ó. Aqui tem... Deixa o lobo do outro. Certo? Então, primeiro você tem que vir para cá. e aí nesse círculo você está girando assim é isso põe o pé na frente esquerda na frente aí agora entra aqui e agora cola o pé vai lá chique esse braço movimento grande aqui aí eu estou ganhando entrou e agora olha olha primeiro aí agora e aí não foi pro chão esse pro chão ele é só esse daqui só isso daqui ó melhor melhor não não teve Não deve importar, é você fazer o movimento assim, em vez de dançar. Agora essa perna daqui, ela vai um pouquinho para frente. Isso aí.